E aí gente, tudo bem? Aqui é o André e bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou mostrar pra vocês um jogo muito intrigante chamado Blockland Que é um jogo, vamos dizer, antigo, ele já tá aí faz bastante tempo e como é que eu posso descrever esse jogo? Ele é meio que um Roblox, mais Lego ainda do que o Roblox e ele tem algumas coisas diferentes, mas basicamente é bem parecido Então eu vou jogar um pouco aqui pra testar pra vocês verem como é que é o jogo Então, bem, primeiro que ele tem um sistema de servers, as pessoas hosteiam servers, tipo um CS, um 1.6 da vida Então bora entrar em algum server randômico por aí e ver o que nós temos de bom nesse jogo Beleza, então temos aqui alguns game modes, temos mineração, speed cart, vamos entrar nesse speed cart, tem 7 pessoas no server E como vocês podem ver, não é que nem o Roblox, que são vários jogos, são servers mesmo, que o pessoal daí bota o modo de jogo que eles quiserem Então vamos aqui no hovercard, que eu meio que não sei... nunca joguei esse tal de hovercard Deve ser tipo uns karts Então você vê que ele baixa aqui rapidinho as paradas E vocês já vão ver aqui como é que é o jogo Só ele esperar ele baixar o arquivo Beleza, como vocês podem ver aqui o jogo tá carregando o mapa altamente rápido e construção Lego muito louca E pelo jeito tô voando Então nós temos aqui alguns jogadores E gente, esses são os jogadores do Blockland Meu Deus, é lindo Olha aí, são todos... Eita, pô, esse cara tá voando Nossa, os cara tem... Nossa Ele não tá muito bem, ele tá tremendo Esse cara não tá bem A gente pode perceber pelas... Nossa Que isso What? Morreu Ah, aqui ó, tem um carinha no carrinho Vocês podem ver que é bem feitinho até os carros, né? Bonito Eu acho que eu tenho que esperar acabar essa partida pra eu poder jogar E... Que... Que isso? Mano Que porra é essa? Meu Deus What? What? Ah, carregaram um mapa novo Ah, agora sim eu sou um player Beleza Menos... Meia sete B U C Ó, tem minha sombra aqui Eu sou uma pessoa feliz Eita, mano Opa, posso pular? Pera aí, eu posso escolher um carro? Ai, meu Deus Eu quero um carro Eu quero... Eu tô a pé Por quê? Ah Mudei na vida Olha só, os caras... Muito loucos aí na caverna Estilo Mario Kart Olha só E o cara ganhou Eu acho que eu tenho que clicar na parada aqui Por favor, tudo Me dê um carro Me dê um carro Ah, meu Deus Um carro Entra Entra aí Ah, meu Deus Do céu Eu vou dirigir Tem um pinguim ali Nossa, aquele pinguim tá meio puto 1, 2, 1 Ah, meu Deus do céu Acelera Lá vou eu Mano, eu vou seguir os caras porque eu não sei como funciona essa pista Eu tenho medo De cair Nossa, batida muito louca Eu tô em segundo Lá vai o cara Eita porra Não Mano, que brutal Mano Brutal Que isso Olha esse cara, mano Foda-se, ele não quer caos Ele não quer corrida, ele quer tacar Foda-se a neve Esse jogo é violentíssimo Esse jogo é pesado Como vocês podem perceber As coisas São difíceis na vida desse jogo Tá, gente Pelo jeito esse jogo não é Mesmo sendo Cartunizado Eu achei ele brutal E violento E muito louco Vamos ver se eu não caio pra fora da pista Dessa vez Vamos lá Que bonito Olha que coisa feliz Esse jogo podia ter uma música, né É tão silêncio Assim Morte É o Mario ali, cara É literalmente o Mario Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Tô vivo Pega a neve Pega a neve Vem, vem, vem Se joga na frente do carro Se joga Olha o queiro Nós temos esse carro Mano Como? Menos Opa Curti esse carro Cara Por que que as coisas Explodem do nada? Eu queria saber Por que que os pneus Estão explodindo Barra estéreo Ai meu Deus do céu Eu vou começar A dar uma fechada Nesse cara Opa Vamos carro Vai Desvira Yes 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 Vai Vai Pula a tua mente Aê Lá vou eu Nossa Pra onde tem que ir Pra onde tem que ir Acho que é pra cá, né Deve ser É horrível os controles Beleza Tô indo Tô indo Tô indo Tá rolando, gente Vocês podem ver Eu vou Vou mudar de jogo Isso não é pra mim Beleza Vamos pegar então Outro jogo aqui Porque vocês viram Que aquilo Nossa Aquilo foi Aquilo Foi Pesado Vamos num server De deathmatch Daí sim Aqui é pra matar Mesmo E Vamos ver como é Que é o combate Desse jogo Acho que é bonito Deve ser, né Pelo menos No kart Foi tão Destruidor Assim Eu morri Ai meu deus Vamos ver agora Como vai ser Opa Bom dia Vocês podem ver Que tem um pessoalzinho Ali Tem gente explodindo Tem gente morrendo A maioria Tá voando O cara Entrou num portal Aqui Esse cara Consegui ele Bom dia Pirata Nossa Morreu Ô Loco Eu quero uma faca Eu quero uma faca também Eu quero uma faca Eu quero uma faca Please Eu quero uma faca Por favor Eita nois Agora a parada Ficou séria Vem 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 Não 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 Eu Nossa Muito louco Ah matei Morre Morre Já Ah Filho da mãe Para Como é que você não morre Não morreu Não 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 Vai tomar no cu Eu vou tentar mais um Vamos mais um outro jogo Esse aqui não é pra mim Rising Lava Mineração Sério Vamos ver como é que é minerar Nesse joguinho Opa Bem vindo A mineração Ilimitada X Use sua picareta Para minerar Minérios Para dinheiro Ai Meu Deus Que isso Por que tudo tão claro Meus olhos Tem uma arma Shift Best Desculpa Eu tenho uma pica Nossa Como vocês podem ver Eu tenho Acho que eu morri Não Não estou vivo É isso É assim que minha vida termina Eu mineirei lava Então vamos cavar para baixo Por que tem um sol Olha essa luz Mano Meus olhos Estão doendo Que claridade do caramba Eu posso usar minha arma Para cavar É melhor Picaretão Trabalhando Dá uns tiros Assim Para dar uma sorte Vai que ajuda um pouco Continua mirando Vamos ver o que vai cair Não deu porcaria nenhuma É isso Gente Esse aqui Foi Blockland Eu joguei bem pouquinho dele Mas era mais para mostrar para vocês Para vocês estarem cientes Que esse jogo existe E antes de falar Que ele é uma cópia do Roblox Se eu não me engano Ele é mais antigo que o Roblox É um jogo antigo mesmo Como eu disse No começo do vídeo E ele é divertido Ele é um jogo bom Mas como vocês podem ver aqui Pouca gente joga Acho que tem umas razões disso Porque ele é pago né Roblox não é pago Roblox tem muito mais Player E games E pá Mas é um bom jogo Aprovado Extremamente brutal E violento Blockland